Aqui eu já vou dar uma limpadinha no acabamento dele, bem de leve. Aqui nessa parede de cima ele não tem muito cabelo, então a gente faz só dar uma limpadinha. Mesma coisa do outro lado. Aqui ó, eu vou pegar de referência o meio. Pode observar que aqui nesse lado tem menos cabelo do que essa parte. Daqui do meio eu vou abrir pra lá pra não ficar muito diferente. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Amém. 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 Amém.